Hoje com 11, na sétima edição de Cicno TV Vibes Um jovem rapper lá de Vila Nova, seu nome é Boy Game Vou ser convidado, mas que especial nato, deve dar nossa história Yeah, 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 yeah Tudo puxatensei tempo certo, se mangue tempo já chiga Game is a freak, yeah And study back, my nigga Se dentro de zona ta roda Talento me entrose de sobra Rimas potentes me informam Galeja na vida, na panta de coma Nha rap e furtigas que se bin transformam Morel que nhas mano, dentro do min tom Stava de ferro e gostei de um retorno Muita curta e machuca confort Mangata liga ser as coisas que niggata pensa Que ele que bufose de buvida que bu recompensa Não sei no street, nigga Mangatine pressão, denta chigaló Tá pisando a meta? Sofrimento que em passa, cê é o que eu te imagino Banha-se gente na estrada de vida 180, quadrante, que te desliga Misa dentro de tudo, improvisa Bata, bassa, rimas niggas Quem entende manha rap, se tu subi nível Nunca niggata para Se na street, tá rara Sempre te disparo Fazer rap e anda contra mim na praia Rima sei com cara Jope, lume, se na street Quem me está back, já solta Novidade pra praia Rap lume, porta que é da mofaia É que nada que me faz, simplesmente se dedica É que nada que me faz, simplesmente se dedica Eficientemente subi palco, pouco, o cheiro está grito Todo lado, toda esquina, cê tá ouvindo em rap Vengo rimas diferentes, porque de fazer no trap Pois que lume, se na zona, porra, me sei feel back Gimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Me som Fire Nigger Me som Fire Nigger Me som Fire Nigger Me som Fire Nigger I'm back I'm back, niggas Yeah, cars up Yeah Yeah Boa noite Pra quem quer com o chão, meu nome é Boiguinho Esse ali Tá trazendo um pouco de mim, de trabalho, de coisas que eu tenho feito Eu espero que você tenha gostado De todas as coisas que estão bem mesmo E coisas que me passam na minha vida E gostei Sabendo que você não tem um sonho que tem uma minha vez Que tem participação De nato Eu espero que você tenha gostado É aquilo, é nosso Direito que eu não pide Mas cada ano quando eu vive Condenado muitos anos, estou sofrendo calado Esta coisa é abuso, mas esta pide Para aumentar o salário Fica tudo barrageado Mas o culpado ali é estado Pra morrer, esta coisa é escatada Não estou assistindo muitas coisas, quem vai me refletir Então, graça eu bebo a morte In Capulina expressa Se não põe para esta flipa In Capulina explica Pra morrer, esta grita Dentro de mim, esta abre, esta ferme Ódio para dentro, mas eu esta abre Esta espalha dentro de meu corpo Esta gera forte sentimento de desgosto Para morrer, esta gira a minha beira Sempre curar e vai ódio Se não estou igual Para morrer, esta tratando de uma maneira diferente Esta bem com violência mesmo Que bem com sorriso no rosto De maneira que esta hoje, esta por cima Nunca se que esta creio, já não vai pra frente Para morrer, esta gira a minha beira Sempre curar e vai ódio Se não estou igual Para morrer, esta tratando de uma maneira diferente Está bem com violência mesmo Que bem com sorriso no rosto De maneira que esta hoje, esta por cima Nunca se que esta creio, já não vai pra frente Com a pontadeira pra mina Nunca se queira, já não vai pra frente Com a pontadeira pra morrer, já não vai pra frente Com a pontadeira pra mina Nunca se queira, já não vai pra frente Com a pontadeira pra morrer, já não vai pra frente Com a pontadeira pra morrer, já não vai pra frente Com a pontadeira pra morrer, já não vai pra frente Com a pontadeira pra morrer, já não vai pra frente Com a pontadeira pra morrer, já não vai pra frente Com a pontadeira pra morrer porque essa éwięce Essa é para nas ruas, já não vão para ver Com a pontadeira pra morrer, já não vai pra humor Com a pontadeira. Alves tu fica cego, teu problema está bloqueando Tu vira pra todo lado, seu perigo está cercando Amigo é teu, mas é pouco que te amando Se é um, também te doze pra morrer que os outros te enganando Falsos amigos que te nem fecharam na xadrez Mas sei pra morrer também, coisa que fazesse Life is up, bitch, maita continua Tu elfi tem que cabo, pão pôr depois pê na rua Um dia certo, e tá chegando talvez Muita aliança te sofre, minha uniquesa Nunca te aceita nunca, mas meu perdedor Até luta te filmo, e o espírito é vencedor E crescente sabe, minha vida é assim Nota a sacrifícia, ti não vai delir Nada, nunca te levo conosco Dia que me empenho, se recorda minha voz Então o chão continua, xambata deixa ricas Pa' putos que se te cria, mas agem se te esticas Enganta a calça de flas, não te reza Todo dia pide Deus pra ajudas És vida que está viva e que foi planear ou não Essas eras que me tornam mareado bom Se atenta hoje assim tão muda Mas quem se também se te ajuda És vida que se vive e que foi planear ou não E se é nas que tornam mareado bom Se atenta hoje assim tão muda Mas quem se também se te ajuda Tudo que se te passa só pode ser um sonho Não ganha a calça de hoje Nada de novo Todo dia mesmo cena Tá chegando a noite Cabeça cheia pro problema Um tempo de flã, tristeza é nosso dilema Também o mar perdido nas botas em Santa Rema Que pode ir pra baixo e pra cima Quem tem quem pena Que lhe acusas Que pra dentro não tá pensa Pra moda mudar seu depois Quem cai na penitência Se sonho Nga sabe Só não sabe Só continua Tá fuzzy Destino caminhando Pum Sem tudo proibido Por isso que não tá flá Tchau ora Fim de fudido Na meio de angústia e tristeza Nunca pensa na desista E sempre firmeza Life to show Senas que foi desvenda Que lhe un de ques Que temor Entendeu É vida que está viva Que foi palhado no É senas que torna mareado no Se atenta hoje A sinta muda Mas quem certa vez te lhe ajuda É vida que está viva Que foi palhado no É senas que torna mareado no Se atenta hoje A sinta muda Mas quem certa vez te lhe ajuda É a vida que está viva Planeado nunca foi Sofrimento na prisão Entre minhas pois Te acusas que isto passa Alves não só te pensa Rebeça da tua dor Hoje o tabirichor Perdida é mixtava No mundo de delinquência Abuso Violência Recompensa Penitência Cossita de paoja Forte pro rosto monja Carrencia Urgência Sem este pampou Vence Deitado Não te acorda Começa incomoda Serialidade Ou mentira Me entendo que te concorda Se hoje a sinta muda Um grito de ajuda As vida que se vive Que foi planeado no É senas que torna mareado no Se atenta hoje a sinta muda Mas quem certa vez te lhe ajuda Quem certa vez te lhe ajuda A lhe ajuda É a lhe ajuda É a lhe ajuda Que te confere A lhe ajuda A lhe ajuda Jornal da Eu vou te preser Para venda A lhe ajuda Que te confere O que sabe, o que está passando é o melhor que estaria hoje o fechado Porque sabe, o que está passando é o melhor que estaria lá no vivo Se você 보�ou, se você ver 7 populares no pequeno Mata os sonhos desativos, tudo o plano de nós mil Guarda-te a bolsa, tá mantendo uma rua Me espalha crimes, tem que continuar Me meti bala pra não pôr-lhe a fuga Mas canto que bofe, tá mata E a nega morre dentro do canto Eu só não descanso na gual E a pensamento gosta de viagem Tem que fazer um aeroporto na mente Real niggas metafagia, só que os sentimentos é diferente Cabeça é erguida, não siga em frente E a proibola é masca da ponta rinde Juelo no chão, próximo para a riba Mata fala com Deus que é bambu de brin Fazer presente, fica na história Está guardado, não é a memória Lembra passar, eu tô fazendo choro 18 no corpo, já estava de tiro Minha mãe tá chorando, após o sistema tomar de ser fixo Só não é a melhor questão de hoje, o fichado Pouca sabe o que é que tá passando Com negas que estão ali, vai fichado Pouca sabe o que é que tá passando na casa No meio que tem trabalho Pouca sabe, mas eu tô criando as trídeas Todas as estrigas, as marriadas Mata julga Mas sim, você tá contendo Não se nota pra pele lenta O pressa macana da mura dentro Yeah Cês temo a pensar que o som é crestico Pega malos, bate estivo e la riva Mata sonhos desativos Sudo planos e os vidros Guarda tua fusa Tá matando o mundo ruim Mas para o crime este que continua Também te bala para não pôr-lhe a fuga Yeah Mas canto que bofi tá matando Minha amiga morre dentro canto Nostra do descanso e na boa Minha amiga morre dentro canto 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 Guarda-te por um zão E eu Despera-me, eu só gosto De trabalho que você está saindo E me sembra, eu estou continuando A ter aquele suporte Sali com um grupo magnífico Igual se não fosse um pequeno improviso E eu E eu Oh, que sentimento Que esta noite mais Que que eu vejo fica distante de paz E só quero, só briga Conversas de amiga Depois de bebida no Chile Imagina Mó que tu fica no mundo O que eu perdi Quem que tu ama E só drama Tristeza tá cola na alma Tá dentro O que eu vou rebacar Por vida é forte Pergunta a minha própria cabeça Para a moda que mantinha assim com o pó Que a love que estava bonita Hoje é o fim do ano Fodido Fodido gobo Bola boção Me sembra morta Chora morna Solidão Sem bocoração Fazer a tesão Boca solução Bola bocoração 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 para mais um mês. 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 Segunda sexta, fim de semana não tem que te distrair Sinta trabalho de segunda sexta, não tem que curtir fim de semana Futuro nunca sabe, amanhã não pode gastar Futuro nunca sabe, amanhã não pode gastar Gastar Manhã 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 não pode gastar Se Quando está pago, provo lemas na casa Se tudo já está resolvido, não sei pangalí Quando está pago, provo lemas na casa Segunda, quinta, baixa e sexta, não trabalha Tudo moda festa, pamonca pura e sai na cesta Pão tomo um pento na cabeça Nuta trabalha, moda pura Tchau estresse pro futuro, se letra, corta e seguro Sinta trabalho de segunda sexta, não tem que curtir fim de semana Futuro nunca sabe, amanhã não pode gastar Futuro nunca sabe, amanhã não pode gastar Sinta trabalho de segunda sexta, não tem que curtir fim de semana Futuro nunca sabe, amanhã não pode gastar Futuro nunca sabe, amanhã não pode gastar Gastar Manhã não pode gastar Gasta Manha no pudi casta Oh, minha mãe quer me manchar Oh, minha mãe quer me manchar Creva com a bambi Um estico vai Oh, minha mãe quer me manchar Oh, minha mãe quer me manchar Creva com a bambi Um estico vai Foi duro nunca sabe Foi duro nunca sabe Cinta trabalha a segunda sexta, não tem que curtir fim de semana Casta! 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 Saudações camarada, prazer é Kingston Monde o vulcão de fogo se atorna, entra na erupção Mundial na terra da esfera pageira que de explosão Pedra negra cura e cigarro na chão Agora, Libra Lava, pra cá apanhou Libra Lava, pra cá levou Libra Lava, pra cá queimou Libra Lava, em Mica é Kingston Se as bocas tem veneno, se as bocas, se as bocas da rapapá Se as bocas tem veneno, se as bocas, se as bocas da rapapá Se as bocas tem veneno, se as bocas, se as bocas da rapapá Se as bocas tem veneno, se as bocas, se as bocas da rapapá Se as bocas tem veneno, se as bocas da rapapá 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 Amanhã não pode castar, castar Amanhã não pode castar, castar Obrigado, lá Amanhã não pode castar, castar Amanhã não pode castar, castar Amanhã não pode castar, cê Obrigado, lá Mas o mesmo coração seguindo tá vivo e vai Vem a nossa nossa na casa Propa, minha mano, e a Niki Nos ali é nosso, dora Bless Amor Nunca brinca, só sabe Mas treba manche Hoje é que só sei, treba a banda bebida, eu estico, vai Olha a mãe me enga treba manche Traba a banda bebida, eu estico, vai Olha a mãe me enga treba manche Traba a banda bebida, eu estico, vai Traba a banda bebida, eu estico, vai Magic Yeah, obrigado, lá Já foi E aí E aí E aí Obrigado.